Senhor presidente, Paulo Paim, senhores senadores, aqueles que nos veem pela TV Senado, que nos ouve através da Rádio Senado, aqueles que acompanham pelas redes sociais, o Senado da República Brasileira, senador Paim, a Galeria, quero cumprimentar ali o Léo, cumprimentar o Cláudio, o Diego, são assessores de pessoas que convivem com a nossa luta diariamente de recuperação de drogados há mais de 30 anos, que convivem com a nossa luta, dando esperança e vida, muito mais que pão, enxugando lágrima, até porque quando a ciência diz que uma lágrima é H2O mais cloreto de sódio, é água e sal, a lágrima é água salgada, é isso que a ciência diz sobre a lágrima, H2O mais cloreto de sódio, mas a ciência não sabe nada sobre lágrima, senador Paim, quem sabe muito sobre lágrima é uma mãe que tem um filho drogado, é alguém que tem filho drogado, é alguém que tem alguém envolvido com vício nesse país, aliás, quando eu falo em drogado, eu estou falando de tudo, das drogas que estão na chamada legalidade, porque o drama do Brasil não é craque, é uma confusão em isso tudo, o drama do Brasil é bebida alcoólica. Viu a última aqui, do rapaz alcoolizado, que levou o braço de um pobre trabalhador por causa da violência da sua bebedeira e depois, ousadamente, jogou o braço dentro de um córrego. Por isso, senador Paim, eu agradeço muito a Deus a oportunidade de exercer esse sacerdócio, de estender a mão àqueles que sofrem. O que me traz, senador Paim, essa tribuna é porque amanhã nós que compomos a frente da família, e Vossa Excelência é um desses senadores que compõem a frente da família no Brasil, frente essa que eu tenho o privilégio de presidir, e alguns assuntos a frente tem tomado nas suas mãos, alguns assuntos dramáticos que dizem respeito à vida e o direito de viver, como a questão do aborto. Essa semana, o Brasil conviveu com uma declaração desastrosa do Conselho Federal de Medicina. O Conselho Federal de Medicina veio a público como se viesse a dar uma grande notícia, uma coisa absolutamente importante, a descoberta da roda, a solução, a saída para um problema grave desse país. Anunciou que apoiaria, que apoia, fez uma resolução à proposta de aborto, legalização do aborto até 90 dias, um feto.